Alexandre XRE 300, mais um passeio aqui em Alagoas e o destino agora Paulo Afonso Paulo Afonso na Bahia é uma região de divisas de estado se entrar à direita, divisa com Alagoas e Pernambuco aqui provavelmente é o posto fiscal, Secretaria da Fazenda aqui ainda tem veículos da Polícia de Alagoas a direita ali vai para Pernambuco céu de brigadeiro peço no azul que é o bonde das Vessys, motociclistas viajantes, escada são três Vessys 650 Tony Maristela lá na frente, Jackson e Lenin na segunda moto aqui Alexandre Del na terceira moto para quem está acompanhando aí o passeio, já viu que é uma jornada longa de vídeos aqui em Alagoas, mas é bom que não falta vídeo no canal daqui eu já consigo avistar a represa de Paulo Afonso devido à lente grande-angular, talvez vocês não, mas daqui a pouco vocês poderão ver olha a gasolina, comum, impressão eu acredito que agora vocês já conseguiam ver na imagem ao fundo a represa de Paulo Afonso quantidade muito grande de linhas de transmissão vamos lá? FC Vamos lá. Devisa de Estados, Bahia Alagoas. Show de bola, meu velho. Vocês viram ali o canyon do Rio São Francisco? Aqui em Paulo Afonso. Olha aí o Tony, Maristela. Segunda vez passando aqui, a primeira eu vim de XRE300. Tá muito quente. Olhei a previsão do tempo aqui, a máxima está para 38 graus. E a mínima de madrugada 22. A garupa aqui reclamando que está muito quente. Nós estamos usando uma blusa UV. A segunda pele CleanMate. Nós lavamos, deixamos enxugando no hotel, na pousada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem um letreiro com o nome da cidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salve aí pro Varja, Varja Motovlog, ele tem origem aqui em Paulo Afonso. Seguindo aqui em frente, a gente vai passar pela rodovia por dentro do lago. Vamos lá,バjuba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. não se esqueça de se inscrever no canal no canal Alexandre XR300 no Laranja Mecânica 11 horas O céu tá rapindo É que na verdade nessa época do ano meio-dia não é exatamente as 12 horas é 11 e alguma coisa estamos no mês de novembro de 2021 esse vídeo aí vai estar bem mais pra frente bem mais pra frente aqui o Jackson vou deixar ele passar agora não finalizar esse vídeo aqui não ficar longo demais a gente tá de passeio aqui devagarinho só de bala chui e aí e aí E aí